Fala aí galera do canal, aqui é o Vinicius do canal Vinigamer, estamos aqui para mais um episódio de Piano Tiles, bom vocês já viram aí que eu passei de nível, estou no nível 31, ele me enviaram um evento novo e eu agora estou em primeiro no ranking dos amigos, como eu falei para vocês que eu ia passar todo mundo, eu passei, estou com seis coroas a mais que o maçom Leaf, estou com mais estrelas do que ele também, mas o cara o cara é top galera, porque o cara está no nível 19 ainda e está em segundo e meu amigo está no nível 20 e alguma coisa e está em terceiro, então esse episódio aqui vai ser o modo carreira, vamos estar jogando aqui o modo carreira, vou continuar fazendo umas estrelas nessas músicas aqui, para ver se a gente passa de nível, o Ramsey ainda vai continuar beleza, ainda tem vídeo de Ramsey no canal, o vídeo de Ramsey ainda falta umas duas linhas para eu gravar para vocês, e é isso aí, bora para o vídeo, já estão ligados no esquema que eu uso os dois gravadores, então vamos lá para a música e aí o o o o o o o o Amém. 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 É foda que esse jogo você não pode nem piscar, velho. Tipo, acontece tudo com você na hora que você vai jogar esse jogo. O foda também é que eles mandam muito. Eles mandam muito pra esquerda, velho. Eles forçam muito essa mão esquerda. E minha mão esquerda é dura, velho. Eu acho assim, tecnicamente, eu acho que mulheres jogariam melhor esse jogo. Não sei. Tinha um barulho na tela aí, desculpa aí, beleza? Um barulho na tela. Porque como eu avisei pra vocês no vídeo passado, não gravo assim por causa do barulho. E eu tô gripado. Vamos conseguir uma coroa aqui. A gente já passa de nível já? Se esse vídeo passar mais de 15 minutos, eu vou tentar editar ele aí, beleza, velho. Então se por acaso tiver cortes no vídeo aí, não se assustem. Porque meu canal não tá cadastrado. Então não tem como eu gravar vídeo mais de 15 minutos. Nossa, quase consegui duas, hein? Mas faltava muito ainda pra duas coroa. Mas a gente não passou de nível, ó que legal. Puta, velho, falta... Só falta 300, mano. Menos que 300. Falta 243, galera. Nossa, mano. 243, galera. Então, vou ter que votar nessa música aqui, ó. Que eu fiz duas estrelas e vou tentar passar o recorde dela. Eu vou tentar aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação com esse e me gravar com só o áudio, beleza? Eu vou te ouvir com isso. Então, eu vou te ouvir com isso. Amém. 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 Nossa, galera, vocês viram que eu passei bem passado. Passei o recorde bem passado, eu passei de nível também, olha em cima ali, ó. Ah, eu coloquei agora a peça desse cara aí. Falta só... Tem uma aqui que só falta duas, galera. Esses caras aqui, ó. Aqui falta duas. Aqui ainda falta três ainda. Aí, eu passei pro nível 32. Temos mais músicas e vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo, essas músicas. Eu vou tentar essas músicas aqui, só pra ver se são difíceis ou não. Eu vou ir jogando que nem eu fiz da outra vez, né? Quando eu joguei da outra vez, eu tava no nível 29, eu acho. E agora eu já tô no 33. Eu vou continuar jogando aqui. Tem uns eventos, eles têm um evento novo aqui que é um... Que te dá umas diamantes. E mais, negocinho. Não sei se vocês perceberam, eu já tô com 100. No último eu tava com 70, mais ou menos. Eu ganhei 30 diamantes bem facinho. É um evento que eles têm aí, que eles colocaram no jogo. E tá dando dinheiro e diamantes grátis. Por você completar músicas. Então é isso aí, galera. Se vocês gostam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal se vocês querem mais vídeo de piano tiles. Eu vou trazer esse evento, é porque eu tô sem internet aqui em casa. Aí o evento eu preciso de internet, né? Então, não vai dar pra mim trazer o evento pra vocês. Mas, se der eu trago aí um vídeo sobre esse evento. Eu já tô na última música do evento. O evento eles te dão umas 6 músicas. Vocês têm que completar todas as 6 músicas de acordo com os padrões deles, né? Tipo, eles vão colocar uma meta pra você bater. Aí você tem que bater essa meta. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscrevam no canal. E se tá ligado, né? Se quiser mais vídeos desse piano tiles, comenta aí, beleza? Que eu vou tá trazendo mais. Eu vou tá sabendo que vocês vão tá gostando. Então, valeu. Falou e fui.